Deu, novinha, essa aqui ó, essa marca aqui A Prochoque, mas a Prochoque boa, deu certo Primeiro dia de andar caiu A Prochoque tá em São José E nunca foi aperta, nada, novinha Nada, zero, zero, zero Você sabe se é de 80, de 100, de 100, de curso? Não sei Porque a Prochoque é uma construção boa Mas a... Se eu quero, ele bateu forte Levou É, eu acho que ele tá descendo alguma coisa Primeira vez que eu ouço falar disso Deixa eu olhar pra mim, olha o tamanho da minha Da minha É, grossa É É É Tem isso também É 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